Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de semana de looks começando para vocês. Hoje é quarta-feira, estou indo gravar. Normalmente eu tenho tentado gravar de terça, né? Mas eu não sei o que aconteceu essa semana. Não sei mesmo. Ah, não! Eu tinha um compromisso marcado ontem que eu acabei desmarcando na segunda e aí eu não reprogramei a minha semana. Foi isso. Então, mas é tranquilo também de gravar de quarta. Só quando eu quero ir no shopping de São Paulo, né? Porque a rodízio do meu carro é de quarta-feira, mas a gente vai gravar aqui perto de casa, no shopping em Santo André mesmo, que é provador da C&A, então não tem problema. Look de hoje é com essa camiseta maravilhosa, nova, que a C&A lançou terça. Eu comprei terça e chegou hoje já e eu já estou colocando porque a vida é essa, menina. A vida é uma só, né? E eu estava, estava mal feliz, né? Eu estava de pouco. Eu estava há um mês, esse mês, sem comprar camiseta. Eu não tinha comprado camiseta. Eu estava, tipo assim, em tratamento, né? Estava contando, nossa, há um mês sem comprar camiseta. Legal, né? Me superei porque eu estou num vício, né? Preciso tratar daqui a pouco. Estou brincando, né, gente? Toda gente tem que explicar. Toda brincadeira tem que explicar na internet, tá? Ficou difícil, mas enfim. Mas aí a C&A veio. Lançou essa coleção de vilãs de novela. E gata, não é assim, ah, manda, mas você comprou uma, não tem problema. Não. Eu não comprei uma. Eu comprei a coleção toda. São cinco camisetas. Eu comprei as cinco. Mais uma outra que eu já estava de olho, que quem viu o provador sabe que eu queria da Mindset, que é a de cerejinha. Então, assim, eu comprei seis camisetas. Bateu dia 29. Porque eu já estava 29 dias sem comprar camisetas. Foi lá a C&A e fez o negócio e acabou com o meu período. E assim, o pessoal totalmente precisa se tratar. Por quê? Camiseta branca. Das seis, cinco foram brancas. E eu não tenho mais um dia. Tipo assim, eu tenho muita camiseta branca já. Eu amo. Tudo bem. A maioria também ama, por isso que eles fizeram branca. Óbvio. Mas assim, eram os personagens. Eu tinha que ter todas. Amanda, você tinha? Eu tinha. Eu não ia viver. Em paz, se eu não tivesse. Se eu visse alguém com um look, com uma camiseta que eu não tivesse comprado, eu ia sentir fome. Vocês sabem o que é fome? Fear of missing out. Que é medo de se sentir por fora. E aí eu falei, não, eu ia precisar. E aí depois ela ia esgotar, porque eu tenho certeza que essa coleção vai esgotar rápido. Se já não tiver coisa esgotada. Então, enfim. É isso. Aquele famoso ouvido é uma só. Depois a gente vê o que a gente faz com o cartão mês que vem. E é isso. Fiz, acabei fazendo look com essa saia, porque fazia tempo que eu não usava, né? Vamos aproveitar. Estamos com o animal print super em alta. E eu adoro, assim, né? Esse look pra mim é muito fashionista, good vibes. Assim, sabe? É um moderno easy. Amo descomplicado. Adoro. Aí eu queria fazer todos os pontos, tudo que eu pudesse trazer de vermelho a mais, né? Então eu amo oncinha com vermelho. Pra ficar um pouquinho mais colorido, né? Um pouquinho mais na minha cara. Então eu escolhi já logo a camiseta que tem esse TikTok de vermelho da Carminha. Eu também, a minha favorita. A minha... Entre a Bia Falcão, a Carminha e a Nazaré, pra mim a Carminha é icônica. Até porque acho que Avenida Brasil foi a última novela que eu assisti, se eu não me engano. Pra mim foi uma das melhores também. E, enfim, é isso. Acabei escolhendo também por conta disso. E aí eu queria todo o resto no vermelho. Então eu escolhi meu All Star vermelho. Eu queria mesmo. Era um sapato tratorado vermelho pesadão, sabe? Mas eu não tenho. Preciso providenciar. Porque eu tenho um monte de colorido, ó. Tenho verde, eu tenho laranja. Eu tenho amarelo. Eu tô querendo providenciar uma Melissa vinho. Dessas... Essa carinha tratorada. Mas não é barato, assim, né? Seja que foi de 80 reais. Melissa tá caríssimo, né, menina? Mas eu tô amando Melissa. Ela tem cada sapato esquisito, pesado, cheio. Minha cara. Vou começar a olhar com mais carinho, sabe? Aí coloquei essa bolsa também. Que percebi que eu não tenho bolsa vermelha. Média. Para grande. Aí eu acabei pegando essa daqui, que é a inspiração da Longchamp. Da Shopee. Porque hoje eu tenho que carregar bastante coisa, né? Eu carrego... Como é que fala? Ah, meus tripés. Minhas coisas que eu vou passar o dia gravando, né? A camiseta, como eu falei, GG, gente. Camiseta sempre, sempre, sempre GG. Tá? Eu compro M ou G. Eu compro M ou P, só se eu quero muito a estampa. Então, a minha camiseta do Chihuahua, que eu queria muito. Acho que eu acabei pegando M. Porque eu queria muito. Caso contrário, eu não pego. Eu sempre G e GG. Ou masculina P e M. Coloquei essa correntaria. Essa aqui é Tulika. Geminist e Geminist. E essa aqui que vive comigo agora é... Qual que é o nome? Luna Z. Minha maquiagazinha de sempre, belíssima. Oclos de uma loja que não vende mais e que tava dando golpe. Então, não indico. Não será indicada. E é isso. Este é o look da quarta-feira. E eu não sei como vai ser essa semana. Vou dar o meu melhor. Mas no final de semana a gente viaja. E ir pra um sítio. Então, não sei se vai ter muito look. Mas eu juro que eu vou me esforçar. Pra fazer uns looks legais. Sem ser super produção, né? Porque afinal de contas eu vou estar num sítio. Mas vamos ver. Vai ser interessante. Vou me esforçar real. Às vezes eu não me esforço. Quando eu saio assim. Quando eu vou pra sítio. Mas eu quero me esforçar. Fazer uns lookinhos legais. Mais um dia. Mais um look. Hoje é quinta-feira. Estou indo jantar na minha mãe. Porque no final de semana eu não vou vê-la. E este é o look escolhido. Tá um frio, gente. Tá fazendo frio a noite. Eu só quero ver como eu vou fazer a minha mala de viagem. Eu vou virar. Porque tá tipo assim. Durante o dia. Máxima 29 graus. E a mínima 16. 15. Tá bom, Tito Paul? Essa é a realidade de São Paulo. Então agora a noite tá bem friozinho. Acho que tá uns 16 graus, se eu não me engano. Tá bem frio. E aí eu quis fazer essa sobreposição. Tô com um vestido longo. Sabe esses vestidos longos que eu tenho da CEA? Então. Ele. Coloquei esse tricô da Cativa. Eu amo essa combinação de roxo e verde. Fica meio coringa, né? Mas eu adoro. Adoro a combinação de cores. Esses tons, inclusive. Dessas cores eu gosto bastante. E aí eu combinei com o caramelo. Porque eu acho que esse caramelo ele puxa pro laranja. E eu gosto muito de roxo, verde e laranja. Sabe? Pra variar o preto. Só que super, super ficaria bom. Muito bom, inclusive. Bota preta e a bolsa preta. Tá? Só pra variar do... Ai, o peso do preto. Aquela coisa, né? Mas super você pode substituir aqui e ficar ótimo. Coloquei a bota, inclusive. A que eu tenho. Preta. Da Dubai. Caramelo. Então podia ter sido a mesma botando tons pretos. Inclusive eu também tenho a bolsa. Essa exata bolsa na preta. Essa bolsa é Santa Lola. Vestido verde. Da CEA, como eu falei. Tricô. Cativa. Colares Renner. Óculos de grau, porque eu vou dirigir agora à noite. Eu sou miope, né menina? Shin. E é isso, gente. Ontem eu demorei pra caramba pra falar sobre o look. Hoje eu fui rapidinha. Então este é o look de quinta-feira. Mais um dia. Mais um look. Hoje é sexta. Sexta à noite. Estão saindo pra ir no shopping. Jantar. Comprar um presente pra uma amiga minha. Que é o aniversário no final de semana. Que é o sítio que a gente vai. E chegou uma coisa muito especial aqui em casa. Eu montei o look em cima dele. Tênis novo. Tênis da beleza. Gente. Eu amei. Olha que coisa mais maravilhosa. Sério. Estou apaixonada. Super estiloso. Exatamente na cor que eu queria. Eu tava atrás de um tênis vinho. Ai, eu amei. Achei ele com uma pegada esportiva, sabe? Eu gosto, né? Pra trazer junto com saia longa. Com uma alfaiataria assim. Eu gosto. Essa saia é uma saia midi da Lovito. Já tem um ano. Não sei se vai ter exatamente ela. Acho que deve ter alguma coisa parecida. Camiseta. Trouxe com toque de vermelho. Da C&A. Fazia um tempo que eu não usava ela. Ai, eu adoro fazer vermelho com vinho. Com vermelho. Vinho com azul marinho, né? Então, eu coloquei essa bomber. Que eu adoro. Do AliExpress. Tá fresquinho agora à noite, menina? Uma loucura. Então, coloquei a jaquetinha. Sair sem blusa não é uma opção, inclusive. E aí, pra trazer mais um toque vinho. E uma coisa mais modernosa e tal. Eu acho essa bolsa super moderna. Ela é uma bolsa de um lugar que eu não indico. Não gostei. Enfim. Mas, com certeza, deve ser alguma revendedora que faz dropshipping, sabe? Demorou horrores. Enfim. Pesquisem na Shopee e no AliExpress. Com certeza, vocês vão encontrar. Se eu achar, eu coloco o link. Se eu lembrar, eu coloco o link pra vocês. Tá? Esse colar que vocês adoram. Ele é da Shein. Eu acho que não tem mais exatamente igual. Mas, deve ter algo parecido. Óculos também antigo. Que era um óculos de sol. E aí, virou grau. E é isso, gente. Gente, look da sexta-feira pra jantar no shopping. Sextou. Mais um dia, mais um look. Hoje é sábado. Estou indo pra um sítio. Festa de aniversário de uma amiga nossa. A gente vai dormir por lá. E volta amanhã. Pra vocês não vai ter nada demais. Porque eu estou gravando agora de manhã. Eu preciso sair de casa no sábado. E domingo, quando eu chegar, eu mostro o look. Que eu estava usando. Tá? Bom. Este é o look escolhido. Amanda, você está ainda toda roqueira. Pra uma festa no sítio. Gente, é uma festa no sítio. Não é só porque é no sítio que eu tenho que ir toda florida. Né? Igual um lírio do campo. É festa. É uma festa de uma pessoa normal. De uma amiga. É o momento de eu usar o meu estilo. Você entendeu? Aí depois chega na história do casamento. Vocês falam. Ai, Amanda, como que eu posso usar o meu estilo no casamento? Aí você não usa. Aí você vai no dress code. Entendeu? Mas, né? Meu estilo é esse estilo. Mais pesado. Rocker. Sem ser roqueira. Então, acho que está ótimo. E aí é sítio. Acho que a botinha cabe bem. Entendeu? Porque aí eu fico à vontade. E se sujar também, acho que é mais fácil de limpar do que um tênis. É isso. Penso em tudo também, menina. Porque depois quem vai limpar sou eu. Estou empregada não. Tá? Bom, estou com a minha botinha da Dubai. Maravilhosa. Que eu amo. Tem a marrom. Marrom também. Até pensei na marrom. Aí eu estava pensando em camisetas diferentes. Mas, como eu já peguei o shorts laranja. Falei, nossa. Casou muito bem aqui, né? Tem um fundinho laranja aqui da Nazaré. E eu adoro laranja com um pouco de preto assim, sabe? Um pouco não, né? Bastante. No caso, só estou com laranja de ponto de cor dessa vez. O short saia da Cativa. Amo short saias de lá. Amo. Tem colorido. Enfim. Tem um cupom de desconto. Acho que está valendo ainda. Que é 15 Amanda. Camiseta GG da C&A. Coleção Vilãs. Maravilhosa. Bolsa. Pra caber. Carregador externo. Carregador, óculos. Enfim. Constance. E esse aqui que é da... Era da Urbanic, gente. Não vejo mais. Estou maquiadíssima. Indo pra ir pra lá. Estou. Estou maquiadíssima. Porque a minha maquiagem... Eu vou pra qualquer canto com ela. Me sinto gatíssima. Belíssima. Então, é óbvio que eu vou com ela. Correntaria. Esse aqui, acho que é Geminist. Ou Arf. E esse aqui é Tulita. E é isso, gente. Este é o look de sábado, sábado, sábado. Sábado, sábado. É bom que dá pra dançar à vontade. Dá pra sentar. Short saia. Troço muito confortável. Vou ter que besontar minhas tatuagens novas de protetor solar. E é isso. Mais um dia. Mais um look. Look da senhora cansada. Pós-colê do sábado. Que eu acho que eu devo ter ficado acordada até umas quatro e meia da manhã. Acordei sem energia nenhuma. Eu fiz um necessário deste tamanho, querida. Deste tamanho. O que você usou? Nada. Apenas nada. Usei o elástico. Que eu levei em grampo pra poder tomar banho. Não molhou o cabelo. E não fiz skin care. Olha, uma tristeza. Tava morta. E escova de dente, né? Só. Só usei isso. O look. Já era um look vibe mesmo, né? Sítio. Eu amo esse macaquinho. Esse macaquinho é da Delirio. É de malha. Super confortável. E eu adoro o que ele é. Preto e banco. Ele lembra um pouco aquele meu vestido. A chemise que todo mundo ama. Lá do Urbanic. E aí eu gosto sempre de usar, né? Preto e branco com cor. Aí eu falei, ah, vou levar essa minha papete. Rosa. Eu até ia no amarelo. Mas eu sinto que eu sempre faço preto e branco com amarelo. Aí eu falei assim, não, vou no rosa. Aí peguei a minha papete da Melissa. Que eu adoro ela. Todo mundo amou. Todo mundo falou lá. Foi engraçado. E aí lembrei que eu tinha o óculos rosa pra combinar. Esse óculos ele é chin. Mas na verdade ele veio da Dona Rita Saraiva. Ela desapegou. E eu estou assim, gente. Apenas destruída. Sem maquiagem nenhuma. Não passei nada. Ninguém também estava passando. Então, é, tipo. Não sei por que está toda emperequetada. Toda emperequetada. Com carinha de domingo mesmo, sabe? A gente só depois pegou almoço. Ficou de boinha. Enfim. A gente foi o primeiro a sair, inclusive. Porque eu falei, ah, a gente está à toa aqui, né? Vamos embora. Não adiantou nada, menina. A gente demorou mais do que a gente que saiu depois. Porque a gente pegou um trânsito. Demorou três horas e meia pra chegar. Teve um acidente. Sei lá. Eu sei que foi isso. E eu sei que este é o look, menina. Não é um lookão nem nada. Mas é um lookinho. Acho que vibes como eu estava, né? Vibes sítio. E arrumado e confortável. E é isso, gente. Foi essa a semana de looks. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Deixar nos comentários qual foi o seu look favorito. Se você só quer ajudar essa sua blogueirinha de estimação, deixa só um coraçãozinho. Deixa o seu amor aqui que sempre ajuda. E até o próximo vídeo. Tchau!